Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Astroneer e bom, as pesquisas todas foram feitas, tudo aquilo que eu trouxe de Glácio foi terminada E a pesquisa, o que eu vou fazer? Eu estou com 30k de bytes, eu não sei exatamente o que eu vou pesquisar Oxigenador portátil não, porque eu preciso de liga de nanocarbono, eu não vou fazer agora e é muito caro isso aí Bom, a primeira coisa que eu vou pesquisar, eu vou pesquisar o modificador de velocidade Vou pesquisar o mod amplo, para aumentar o tamanho da arma Por enquanto esses daqui, aqui nessa parte aqui eu vou pesquisar, depois a gente vê os outros se eu vou precisar É... mod de broca eu já tenho, né? Ué, peraí Como é que minha broca? Como é que eu tenho broca no negócio e eu não pesquisei? Ah tá, aqui é a broquinha, né? Aqui é a broca da arma, estou viajando Deixa eu já pesquisar ela, precisa de um de cerâmica só, já vou até fabricar ela Deixa eu colocar aqui, cadê a cerâmica? Aqui Eu preciso de... Cadê a broca? Opa Aí Eu preciso de... Blenda, para fazer o restante Bom, aqui eu não vou pesquisar nada por enquanto Câmera pequena, buzina, estatua etolográfica, canalizador de terreno Esse aqui é para mudar a cor, né? Leitor de sonda, custa aço, propulsor Esse aqui é para usar no jato, né? Para poder voar Esse é de combustível sólido e esse é de hidrazina É caro, né? Carinho isso aqui Bom, aqui Basicamente é impressora pequena, triturador médio não Abrigo de campo não Nessa impressora aqui, eu vou ir direto para a impressora grande Que eu quero pesquisar o quê? Eu quero pesquisar o quadriciclo grande Que vai borracha e liga de alumínio É... pista de pouso não Plataforma, por enquanto essas daqui não Essa plataforma aqui é boa, mas eu acho que tem melhor já No caso seria essa aqui, né? Plataforma C grande, vai ferro e resina Essa plataforma aqui também é legal É a mesma coisa dessa, só que... não Ela é... tem uma entrada dupla a menos, né? Ela não tem a grande no meio Ela não coloca dois equipamentos grandes, né? Ela coloca dois equipamentos médios só Essa aqui, essa aqui coloca um grande no meio Beleza Aqui eu não vou pesquisar nada, pelo visto, por enquanto Abrigo já tenho Extrator automático Dois aço, dois carbonetos de tungstain e duas borrachas Esse aqui eu vou pesquisar, porque já já a gente vai mexer com ele É... painel solar Grafeno, plástico, vidro e cobre O painel solar, ele gera oito Se eu não me engano, ele gera oito unidades de energia Temos o triturador extra grande Que... Provavelmente eu vou usar, mas não agora E aqui, eu já terminei de pesquisar tudo aqui em cima Câmara de pesquisa É... Plataforma de pedidos Isso aqui é... É do evento, né? Pra pegar skin, né? Plataforma de troca Triturador grande Por enquanto não Pera aí que a gente já vê isso aí Isso aqui que eu preciso Recursos... Recipiente de recurso grande Não, esse é o grande, né? Eu quero o médio O grande por enquanto não O grande por enquanto eu não preciso Torre de armazenagem Torre não, não Bug eu vou pular Assento grande eu vou pular Eu preciso de um assento E a bola, beleza Aqui já foi Sobrou 12K ainda Com esses 12K eu vou pesquisar o braço de automação E vou pesquisar o recipiente de recurso médio E vou pesquisar o recipiente de solo médio também Pra eu poder fabricar meus próprios compostos Essas coisas mais básicas Os sensores também eu vou... Já vou pesquisar Que já já a gente vai usar Sensor de depósito Sensor de bateria Botão repetidor também Vamos pesquisar Isso não Divisor Talvez eu use Ok, agora já Acabou o dinheiro já Pra fazer as pesquisas Beleza Sobrou 2K de pesquisa Agora eu tenho várias coisas pra fazer A primeira coisa que eu tenho que fazer É ir buscar um pouco de Blenda Deixa eu descer lá Agora deixa eu processar essa Blenda aqui Transformar em Zinco Dois Três Quatro Cinco Com essa Blenda Isso aqui eu posso deixar aqui Deixa eu ver o que eu tô carregando Isso aqui também Agora eu vou colocar Este vem pra cá Os dois de terreno Vem pra cá Já vou fabricar o meu mod Nossa, cadê o mod? Não, sala de energia não O mod impulsionador E o mod amplo Eu vou equipar na arma já Pronto Agora nós estamos maquinados Agora nossa arma é da boa Aí, ó Come uma energia Que não tá no gibi, né? Por enquanto Vou deixar o Zinco só fabricando ali Não preciso de mais Zinco Por enquanto E agora Eu vou ir atrás de um local Provavelmente vai ser perto Lá da onde Vai pro núcleo, né? Pra colocar Essa Pra colocar a minha base Deixa eu procurar Deixa eu ver Se eu tenho a visualização Se eu não me engano Opa Olha lá É ali, ó Deixa eu ir lá Dar uma checada Aí, é isso mesmo Aqui é o local Onde eu vou Fazer o primeiro Onde eu vou montar A minha primeira base Deixa eu dar uma olhada Aqui em volta Tem bastante resina Bastante composto Tem resina ali Resina Aquilo ali me parece Amônia Né? É amônia ali Amônia, resina Muita resina aqui Olha só Essa reserva de resina Tá maluco? Ok E tem esse negócio aqui Ainda pra abrir Então agora Eu vou voltar lá na base E vou começar os preparativos Pra fazer A mudança Pra trazer as coisas Pra cá Deixa eu ir lá Dar uma olhada aqui Tá vendo? Tem essa área aqui Cheia de composto Cheia de Ó, minha base tá ali, ó Dá pra eu Olhar sem perder A visualização Opa Não era pra ligar a broca, não Não sei que eu ligue a broca Assim, né Linha reta aqui, ó Acabou a energia Tem que esperar Bater o vento agora Filha da mãe Alô Tá, eu tenho Acho que eu tenho oxigênio suficiente Pra chegar até lá Deveria ter, pelo menos Vou esperar o vento Também é sacanagem, né Acho que eu tenho oxigênio Pra chegar lá, sim Passar aqui Linha reta aqui Aí, boa É bom que o meu Tratorzinho ali Ele marca A metade do caminho, né E agora Eu vou fabricar Primeiro Uns dois Ou três tratores Eu vou ver O que que eu preciso Acho que eu preciso De liga de titânio, não é? Se eu não me engano Acho que eu preciso De liga de titânio Deixa eu dar uma olhada Tira essa plataforma daqui Vou dar uma olhada aqui Examinar É na grande? É na impressora grande Nave pequena Abrigo Extrator O que que vai aqui? Aço, carbonete Não existe nem borracha Quadriciclo grande Duas ligas de alumínio E borracha Pra eu fazer liga de alumínio Acho que eu preciso De um gás Deixa eu ver aqui Liga de... Nanocarbono Borracha Plástico Liga de alumínio Preciso de cobre E alumínio Ok? Deixa eu ir atrás de Cobre Primeiro Que seria... Provavelmente tem aqui em cima Aqui nessa... Opa Deixa eu ir atrás de cobre Deve ter aqui nessa montanha Eu não queria levar Conjunto de... De conector Deixa eu pegar os dois tanques de oxigênio Que eu acho que dá pra fazer Com os tanques de oxigênio Mas aqui eu tenho que levar também Um gerador pequeno, né? Porque Deixa eu ver se eu tenho um vacilando aqui Acho que eu tenho aqui no meio Aqui Vou pegar dois desse aqui Quero vocês dois E quero você E aí vamos passar você Pra... O quê? Não posso tirar daqui? Passo você pra cá E pego um... Ok, não tem Aí, nice Pra ativar ele É no... Hum, deveria ser no C Z Ih, caramba, não tá ativando H, J Tem que trocar de lado Trocar pra cá Eu consigo ativar ele no C Ok, peraí Que eu acho que eu tenho Qual é o problema? Aí Tava com a arma Deixa eu recuperar meu oxigênio Nice Vamos lá Cobre Cobre, cobre Deve ter ali nessa montanha Quase certeza que tem nessa montanha Se faltar oxigênio Eu meto uma... Tem resina aqui no meio do caminho Eu meto uns Uns negocinhos de De ox... Opa Fui expulso Dois tanques de oxigênio É susto Opa Cadê o cobre O oposto Quase que eu fiz besteira Deixa eu pegar uma visão boa aqui Ok, um gerador pequeno É, a visão tá ótima aqui Mas cadê o cobre Fui trollado Onde mais tem montanha? Ali não conto como montanha Tem pra lá Tá, eu vou procurar cobre aqui Pegar mais orgânico Já já vai começar Tá, eu vou fazer... Ah, filha da mãe Opa Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Ah, achei Tá aqui Aí, agora sim Mas tá no Amiguelância Aê Dá a volta por aqui Por trás Tô de olho no meu oxigênio Ainda tem um tanque cheio ainda É bom que eu não preciso Ficar me preocupando com... Mas tem bastante aqui Acho que deu, né? Deu Tá pra lá A base Aí, beleza Ah Cadê a base? Achei Aqui Simbora Tá vendo? Dois tanques de oxigênio Nossa, faz muita coisa Com dois tanques de oxigênio Nossa, tava pertinho da base Pegar uma linha reta ali Não tem como errar o cobre Agora eu vou processar esse cobre Essa malaquita Tem alumínio aqui Eu tenho que buscar mais alumínio também Tira essas coisas daqui tudo Tira daqui Tira daqui Tira daqui Desliga isso aqui Um Dois Três Quatro Cinco Enquanto vai processando o cobre Eu vou ir buscar alumínio Eu tenho alumínio aqui Titânio Titânio Acho que só tem um alumínio mesmo É só isso aqui Tem que ir lá pegar mais Deixa eu ir lá pegar Aí, beleza Eu tô processando a leterita Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Ah, eu tinha quartzo ali No episódio passado E não sabia Acho que eu tenho que tirar Essa resina daqui Tira o quartzo daqui Deixa eu colocar aqui Pra fazer Grafite Argila, quartzo, grafite Aí Enquanto isso eu vou pegando mais solo E aí volto Coloco mais Pra eu fazer o negócio de solo médio Pra eu colocar na No veículo Fazer uns dois, né Pra colocar ali em volta Tá Por enquanto o que importa é isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Tira esses dois daqui Libera espaço Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Eram dois, né Eu não tô ficando maluco Ah, é Borracha Liga de alumínio Eu tenho que fazer Primeira liga de alumínio Depois fazer a borracha Peraí que eu tô Liga de alumínio Dá pra fazer quatro E aqui eu preciso fazer Borracha Nossa, demora, né Ah, não Será que foi rápido? Achei que ia demorar mais Outra liga de alumínio É Borracha Não dá pra mexer Acho que é composto Plástico Borracha É orgânico E resina, tá Ok Pega de volta Isso aqui Deixa eu preparar Isso aqui Aí, beleza Eu tenho os quatro Liga de alumínio Põe aqui Põe aqui Põe aqui E põe aqui Agora Eu preciso da borracha Resina e orgânico Easy Easy, easy, easy E vem aqui, ó Rapidamente Deixa eu só pegar aqui Isso aqui Isso aqui vai facilitar pra caramba Pra mim Se eu tiver Se eu tiver com esse trocinho Cadê ele? Tá aqui Vai me ajudar muito Tá com ele na mão Deixa eu pegar bastante Aí Mais, 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 mais E pegar um pouco de solo também Já pra fazer uma resina Pegada aqui Tá cheio já? Ah, eu não peguei os recipientes De esfarça Ó, tem composto aqui Mas eu tenho uma resina Tranquilinha Pra desenvolver Desliga Aê Um Dois Três Sabe quanto? Ah, é um de cada Borracha Orgânico e resina, tá? Tecnicamente eu precisaria de É Trouxe um pouco a mais Mas não tem problema Resina Resina Eu tenho aqui, ó Aí, ok Agora eu vou fabricar A borracha Duas borrachas de cada Estranho Se só duas borrachas Deveria ser quatro borrachas, né? Porque São quatro pneus Mas tudo bem Quem sou eu, né? Pra Deixa eu fabricar aqui Os quatro aqui Ok Quatro borrachas Quatro Liga de alumínio Agora vamos Processar o quadriciclo Grande Enquanto eu vou Processando ali Deixa eu só conferir aqui Se o assento É feito aqui Braço de alto Recipiente Recurso médio Recipiente de solo Médio Despenho Sensor de energia Depósito Sensor de bateria Repetidor Divisor Turbina eólica Plataforma Armazenagem Assento de veículo Dois compostos É aqui mesmo Enquanto ele vai fabricando ali O quadriciclo Deixa eu pegar o composto Que eu vi Aqui Cadê? 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 Aí beleza Já tô fabricando o segundo Já Deixa eu Liberar esse primeiro aqui Plugar o assento Lá em cima Assim que o jogo quiser Deixar eu pegar Virado pra lá Assim Certo? E aí agora eu tenho Vários locais disponíveis Pra Colocar esse troço aqui Pra funcionar Esperar ele terminar ali Enquanto ele vai fazendo Deixa eu já ir Pegando umas turbinas Ou não Ter uma bateria Seria interessante Uma bateriazinha Vai carregando já ali E quando Tiver o vento Na verdade a bateria Não pode ficar aqui Tem que ficar na frente E aqui eu vou plugar O próximo Aí beleza Com isso eu tenho Isso aqui é uma plataforma Ok Eu preciso fazer o que agora? Eu preciso fazer O Recipiente de solo Eu preciso fazer Recipiente de solo E recipiente de recurso Mas isso aqui eu vou fazer Lá Já na outra base Pra poder começar A trabalhar esse material Por enquanto aqui Eu tô mais focado em Aqui eu queria pegar Grafite né Opa Peguei coisa errada aqui Cada embalador Vai um grafite Deixa eu puxar isso aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E Vem pra cá Vou pegar mais um pouco De solo aqui E fazer mais um pouco De grafite Se eu meter o recipiente De solo médio ali Acho que é mais tranquilo né Deixa eu carregar aqui Vamos lá Eu preciso de vidro Você e você Deixa eu fazer dois vidros aqui Dois vidros E qual que é Era alumínio Não lembro Ah tá pronto Segundo encaixe Plug o bicho aqui Um no outro Sem flicar Aí tá bom Freio de mão do bicho é bom Quando sai de dentro Aí agora eu tenho bastante Espaço de armazenagem aqui Pra carregar a coisa Certo Inclusive Coisa grande Não é só pequeno não Eu preciso de alumínio Cadê meu alumínio Alumínio E vidro Acho que é isso né E aí com alumínio E vidro Eu consigo Ah é plástico Sua anta Fazer plástico Composto E carbono Deixa eu processar Um carbono aqui Ah não é fácil Dar essa vida De De astro nível E eu não desliguei Aqui o troço Dois Três Coloco esse grafite Aqui de volta Já vou um pouco Pra processar Mais dois grafites Eu queria achar Uma mina de grafite Ia me ajudar Um pouquinho né Beleza É carbono E composto né Peraí Deixa eu pegar o composto Eu furei o chão aqui Cadê Aqui Oh meu Deus Como eu odeio isso Tem que pagar o preço né Por Pelo troço Ser tão bom Acho que tá bom né Rapaz Composto Não falta aqui não É Peraí Que eu tenho que liberar Agora espaço né Desliga isso aqui Confundir Confundir alumínio Com Terminou Olha que legal Isso aqui é mais pra Carregar as plataformas Mete mais dois grafitão Pega os carbono Traz pra cá Um Dois Só foi três Só foi três Só precisava de dois né E agora vamos fabricar o plástico Episódio das fabricações Cadê? Aqui Faltar energia Deixa eu colocar isso aqui Ah tá faltando energia Porque tá processando Processando a atmosfera né Não Peraí Pode parar Infelizmente não dá Senão eu pegava um pouco Dessa energia aqui Deixa Puxa de volta Mais plástico Então eu já posso Processar agora O recipiente Titânio não Não era titânio O que era que eu precisava? Ô cacete É vidro Aí Recipiente de recurso médio Não agora não Recipiente de solo Acho que dois dá pra brincar né Põe na mochila Cadê meu outro vidro? Cadê meu outro vidro? Achei Fazer mais um Ele ocupa dois espaços né Beleza Tem que buscar meu carrinho lá Meu carrinho de broca Põe na mochila Isso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Os dois Um aqui E um aqui Deixa eu ir buscar a minha broca Broca não Buscar o carrinho inteiro Acho que era pra cá É na direção Do feixe de luz Cadê o feixe de luz? Acho que é pra cá Ih rapaz Esqueci o caminho Cadê o feixe de luz? A noite é mais fácil A noite é mais fácil de ver Mas eu acho que é pra cá Eu acho que é em linha reta Pra cá Ah ali achei Meu carrinho tá por aqui Deve tá carregado já Essa hora Cadê? Aqui Pega o bicho E vamos voltar pra base Levando minha broquita de volta Sem travar né mano E o bom do quadriciclo É que ele também é mais rápido Se eu não me engano Ele é mais rápido que o trator O trator é muito zoado É demora demais pra fazer Ele é bom pra perfurar Quando você tem o GTR né Quando você tem o GTR Você mete no trator e vai embora Aí beleza Desce aqui Esta broca encaixa-se Aqui Esse outro gerador Pode ir aqui E isso aqui Fica parado aqui Por enquanto Deixa eu carregar Agora aqui Eu preciso de mais O que? Eu preciso de mais Tá peraí Deixa eu carregar Os recipientes Onde é que eu vou carregar eles? O ideal era uma montanha É o ideal é uma montanha Porque aí eu não preciso furar O problema é cair né Enchendo os recipientes de solo Enche muito rápido A câmera tá virada pra cima A câmera tá virada pra cima Acho que eu me descontrolei um pouco Aí É a direção da câmera tá Que ele segue Tá gastando toda a energia É Vou ter que esperar carregar O vento bate aqui Deixa eu sair daqui Pode deixar essas coisas aqui Não tem problema não Até uso elas depois Conta amônia Agora acabou a energia de tudo Alô O vento Aê Voltou Tá vendo Mesmo que Não vente nada Mesmo que seja só uma brisinha De nada Ele já gera Um de energia Carregando Deixa eu carregar tudo Pra eu sair daqui De uma vez Virar a câmera Pra cima Liga a broca Se eu não me engano Cada recipiente desse Vale por 24 É muito apelão Vale por 24 Desse recipiente De solo Excavation Cuidado pra não entrar Não vai acabar a energia Logo agora Desliga Desliga a broca Quase caí numa caverna Olha isso Eu acho que eu caí numa caverna Pra falar a verdade Peraí Deixa eu sair do veículo Não Opa 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 Calma Calma Tá tudo Tudo em ordem Deixa eu só fazer um solo embaixo É Solo Pra cima Pra ele ter uma tração aqui Calma 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 Que você vai tirar Tirar esse bicho Daí Acho que deu Né É É porque ele não tá carregando Se ele estivesse carregando Eu continuaria indo pra frente Que filha da mãe Que filha da mãe Esperar a energia voltar Falta que faz um GTR Deixa eu ver Se eu puxar mais um pouco de terreno pra cá Como é que ele entra no solo Como é que ele entra no solo e eu posso perder o veículo Eu tô gastando energia mas não tô saindo do lugar Acho que eu Eita Eita isso morre Tirar um pouco desse excesso aqui Acho que deu Não Tirava um pouco aqui Acho que aqui dá A dificuldade pra tirar o negócio Nice Sobrou só um pouquinho de energia Acabou a energia Aí Voltou a ventar Uh O que eu faço agora? Deixa eu Ligar a broca Eu não quero cavar muito Só quero encher os recipientes Parou de ventar de novo Acho que encheu os dois Acho que encheu Encheu Não Faltou só um pouco do outro Mas já vou colocar lá pra trabalhar Esse pente de solo meus amigos Colocar pra produzir Ih caramba Me fechei aqui Pera aí Pega aqui Joga lá do outro lado Aí Puxa aqui Puxa aqui Oh Filha da mãe Aí Beleza Esse Encaixa aqui Tira daqui Tira daqui Eu tenho que colocar o recipiente aqui agora Certo? Tem uma resina aqui dentro Olha lá Tem que colocar ela no modo de saída Ativar saída Então esse daqui Deixa eu só virar esse negócio aqui Pra ter uma visão melhor dele Assim Então o modo de saída Ele tem que entrar Aqui Aí Nice Pronto Olha o tantinho que gastou só E agora eu ponho aqui pra produzir Mais grafite Vou botar outro ali Deixa eu preparar Deixa eu ir lá buscar o outro Acho que essa hora já ventou lá, né? Onde é que tá o bicho? Pra cá Ali Ah, fala sério Ah, ventou sim Será que eu consigo passar pelaquela ponte que eu fiz? E é muito mais rápido que o trator Aí Estaciona Estaciona Solo Será que eu vou fazer? Coloca mais um aqui É... Eu preciso de... Eu acho que eu não preciso Acho que um só ele fica balançando de lá pra cá Só preciso mudar aqui pra... Já tá certo Já Tá aí Tá trocando de um pro outro É assim Tem que ficar Desativar a saída Tá distribuindo o terreno Retendo o terreno Ele guarda Tem que ser assim, ó Distribuindo o terreno Aí, beleza É... O que que eu preciso pra fazer? Gerador pequeno Sinal Luz de trabalho Tanque de oxigênio Célula de energia Mod impulsionador Mod amplo Mod broca Empacotador Recipiente pequeno Gerador pequeno Sinal Caramba, quanta coisa Já deu a volta Peraí Então não é aqui É na impressora pequena Cadê o... Preciso fazer o botãozinho repetidor Sensor de energia Depois Sensor de bateria Repetidor Zinco Tenho pronto Ah, garoto Dois zinco pelo menos Pra eu criar um clock Cadê o zinco Um zinco Dois zinco Caramba, que rápido Vou precisar de mais É, vou precisar de mais Mais plástico Mais um botão repetidor Pra cá Agora eu vou criar um clock Zinco aqui Pra que isso aqui funcione Fique ligado sem parar Então eu coloco um desse aqui Coloco outro desse aqui Aí eu puxo o pino desse E plugo Neste Puxo o pino deste É... Deixa eu criar um segmento aqui E plugo neste E aí eu Crio um segmento aqui E plugo Aqui no painel E aí agora eu Ah, lindo Tirei o botão E eu acho que eu perdi o Não, tá certo Tá certo Agora eu ligo os dois Nice Aí agora tá mandando o sinal Sem parar Pra ficar ligando isso aqui O tempo todo Agora eu quero o bracinho da automação Deixa eu ver o que eu preciso Pra fabricar ele Acho que é alumínio E mais alguma coisa Divisor Não, é pra lá Sensor de bateria Sensor de depósito Recipiente de solo Braço Grafite e alumínio Eu tenho os dois Tava lá do lado do grafite Nice Nice Eu preciso de alumínio Criar nossa primeira automação Eu não ia fazer nesse episódio Mas Mudei de ideia Ele precisa de uma plataforma Tá bom Vou providenciar Braço de alto Recipiente Eu preciso de vidro E plástico Plástico eu acabei de fazer Vidro Eu preciso fabricar Por que que ele não Não encheu? Peraí Não carregou Por que que ele não Tá carregando? Estranho? Ah, mas não era grafite Não Droga Não era grafite Era quartzo Eu não quero lá embaixo Buscar o quartzo Mas agora eu vou, né? Aí, beleza Agora eu vou fazer O recipiente de recursos médio Eu já tenho Já a plataforma aqui Não precisava ser essa Mas Ok Vou colocar ela aqui Conectar energia Ah, não 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 Nossa senhora Doido pra fazer caquinha Vira pra cá Cadê o braço? Será que essa distância aqui dá? O azul pega Tem que ser um pouco mais pra lá Então É o azul que pega? Não lembro Vou conectar isso aqui na energia Acho que é assim O azul pega E o outro solta Deixa eu lá pegar o Conector Peguei Isso aqui Isso aqui vem pra cá Acho que ele não precisa necessariamente Estar dentro de alguma coisa Vou colocar aqui pra Pegar grafite Deixa eu especificar aqui O que é que ele tem que pegar Grafite E eu acho que o lado Tá errado Ativar Pronto Comecei a estocar grafite Agora eu só não tô entendendo Por que que parou O clock aqui Por que que não tá Puxando Será que eu tenho que tirar isso aqui? Ah, tá Entendi Não posso ocupar os dois lados Tá, eu deixo um de lado ali E aqui agora ele Vai armazenar os meus grafites Meio tosco assim mesmo Por enquanto Mas depois a gente faz um negocinho legal, né? Tá ligado como é que funciona, né? Tá lá Pegou Puxou Colocou Já puxa o próximo Já fabrica E vai que vai Só que ele tá fazendo de um em um Hum Tá, depois eu vou dar uma olhada Por que que ele tá fazendo de um em um Mas não era pra ele tá fazendo de um em um Não, era pra ele tá Será que eu tenho que pôr dois? Ah, acho que eu tenho que pôr dois Peraí, vamos fazer um teste Ele fabrica rápido também, né? De um em um Mas eu acho que gasta a mesma energia Então eu não sei se é viável Puxou Ah, agora sim Aí, agora sim Agora carregou completo Vamos ver aqui Puxou Hum, mas ele acaba Opa Puxou também Nice Beleza Ok Vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui Temos nossa primeira automação confirmada aí De grafite Né? A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo